Eu tenho mais um vídeo aqui pra vocês, né, que eu tenho poucas notícias pra vocês Tenho só duas notícias aqui, mas fazer o que, né, só poucas mesmas Então, cara, eu peço pra vocês, né, vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal, que é mais importante Ativando o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo no canal E vamos começar aqui com a primeira notícia Danilo Barcelos está acercado com o Vasco e não tem chance de ir para o Boca Fogo, afirma a jornalística Joel Silva Então, né, o Danilo Barcelos é o novo lateral esquerdo do Vasco Ele não tem chance nenhuma de ir para o Boca Fogo, né A única coisa é porque o Danilo, ele será... Então, pessoal, Danilo Barcelos será jogador do Vasco O anúncio ainda não foi feito por conta da ausência dos exames médicos e da assinatura do contrato O lateral está na Disney, retorna ao Brasil dia 29 e chega ao Rio dia 2 Não há chances dele ir para o Boca Fogo Então, Danilo Barcelos é do Vasco E agora com a última notícia pra vocês Na busca por um volante, o PSG está disposto a enviar uma proposta de 222 milhões ao volante Alain do Napoli Por ser um dos clubes formadores de goleta O Vasco receberia 5,5 milhões da venda Pô, mano, eu acho assim um absurdo O Vasco vai ganhar um dinheiro pouco 5,5 milhões, que isso, cara Uma palhaçada, uma foca de sacanagem O Vasco pelo menos poderia ganhar 10 milhões Aí, ó, vai ganhar só 5,5 milhões Fazer o quê? Se ele ser vendido E tomara que ele seja vendido e que venha uma grana boa pro Vasco Né E que o Alain, ele possa jogar o PSG Ou o PSG seja campeão É sempre liga, já pensou? Então, pessoal, deixa o seu like Se inscreve aqui no meu canal Compartilha o vídeo Esse daí foi o vídeo de hoje Né Pessoal, ativa o sininho Que também é mais importante Desculpas aí pelo Por eu sem querer hoje não colocar live Mas não coloquei Né Porque eu tava jogando minha mãe Né Então, valeu Pra cima deles Vasco Abraço